Oi pessoal, eu sou a Dani e você está no canal Uma Menina Especial E o meu vídeo de hoje é vídeo de projeto Momento e Festeira Então se você quer conferir, continua assistindo aí Então pessoal, tudo bem? Voltei com mais um vídeo Como falei na intro, hoje é dia de... Boa noite e Festeira! Nosso projeto mensal aqui com as minhas amigas Amanda do canal Eu e as Crianças Cris do canal Diva e Mãe e Thaisa do canal Thaisa Alves Hoje nós nos reunimos e trazemos ideias para vocês de diversos temas E o tema desse mês que nós escolhemos É um tema muito fofo, que está super em alta Que é o tema Chuva de Amor E cada uma de nós vai trazer uma ideia para vocês nesse tema Então não esquece, depois que assistiu o vídeo aqui Deixar seu like, seu comentário Corre lá no canal das meninas, que está aqui na descrição E vai ver a ideia delas também, tá bom? Eu resolvi fazer para vocês alguns personalizados nesse tema Fiz alguns itens, acho que deu sete itens no total São esses personalizados aqui que eu vou fazer E fiz o passo a passo de cada um deles para vocês Como ideia nesse tema É um tema muito rico, um tema muito fofo, delicado E que dá para fazer coisas simples, bonitas e econômicas Então, super maravilhoso tudo isso, né? O primeiro item que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz É a caixinha de bem casado Olha que fofura que ela ficou Então eu usei o aplique de solzinho E um lacinho aqui em cima Aqui no lacinho tem uma pérola de coração Essa caixinha que eu usei, eu já comprei ela pronta Ela já vem assim Quem acompanhou os preparativos do ano passado Eu comprei esse pacotinho aqui Tá? Coramos para a festa da vitória Do mágico de Oz Aí eu personalizei e usei já prontinho Mas você acha ela... Eu paguei R$10,90 no pacote com R$24,00 Então sai barato Comprar já pronta Mas dá para fazer também Porque eu usei... Eu já comprei pronta E usei ela como molde para fazer uma também É... O molde dessa caixinha você acha na internet Inclusive, eu vou deixar disponível lá na página do canal Do álbum Moldes e Imagens, tá bom? Então aí eu peguei e só decorei bem simples Montei a caixinha e coloquei esse aplique de solzinho aqui Fiz ele em duas camadas Com o fundinho azul E puse o lacinho azul com a pérola de coração na alça Ficou bem charmosinha, bem simplesinha Tá? Mas vê aí como foi que eu fiz Como eu falei, eu estou usando a caixinha pronta, né? Eu já tinha aqui Mas você pode pegar o molde na internet e desenhar aqui E essa é para simplesmente montar ela E as a decorar Para decorar eu fiz esse aplique De solzinho Que eu coloquei nesse escalapinho azul Vou colocar a fita banana aqui na frente E eu vou pôr um lacinho Marra o lacinho aqui, ó Na alcinha dela Dá um charminhzinho a mais E aí, ó Fica bem charmosinha Apenas do tema No meio do laço eu coloquei uma pérolazinha de coração E é gracinha Simples, fácil e fofo O segundo item que eu fiz Nesse tema Foi a latinha Olha que fofo Então é uma latinha 3D Com esse aplique de guarda-chuva em pé Olha que fofinho Tem uns coraçõezinhos aqui, ó No guarda-chuva E aí eu coloquei aqui na frente Uma pérola de coração Passei na bordela Safira de gurugurão lilás E em cima fiz um trabalho em papel Color 7 mesmo Rosa e lilás Que são as cores do guarda-chuva Ficou bem fofinha, né Olha aí como que eu fiz Inclusive como é que faz Pra deixar o papel em pézinho O aplique em pézinho assim Bom A gente vai aumentar a latinha A latinha 3D É bem focinha de fazer A gente vai fazer a latinha Alguns para decorar Mas eu vou começar pelo aplique Então eu imprimi aqui um guarda-chuvinho Como ele é rosa de lá E são as cores que eu tô usando Pra decorar a latinha Pra tudo combinar Aí você vai recortar Até o aplique Vou cortar aqui embaixo Embaixo ou em cima A parte que você vai querer montar Você vai descer Aí cortar uma abinha a mais Deixar uma abinha Desse jeito Aproxima com o estilete Fiz um corte aqui no meio Então nesse corte que eu fiz no meio Eu vou introduzir O meu aplique E vira ele e cola aqui Embaixo Isso faz seu aplique Ficar em pé Tá vendo? Aí agora a gente vai colar um círculo Um escalope no caso Um círculo E esse círculo a gente vai colar aqui no círculo Na tampa da latinha Aí pra decorar a latinha Vou usar essas frutas de furburão lá De lais Vou colar aqui na volta da latinha Tá plantando essa latinha O próximo item que eu fiz Foi o saquinho vintage Saquinho de craft Que eu tô apaixonada desses saquinhos Quem tá conhecendo Põe uns preparativos da Mari Viu que eu fiz desse saquinho Também vou fazer da Mari Inclusive eu falei no vídeo da Mari Que eu tinha feito metade pro projeto Que é esse o projeto E metade pro da Mari Ele ficou assim Ficou esse aplique 3D De guarda-chuva E papelzinho arrendado Ficou super fofo Esses saquinhos são um charme E sai bem baratinho fazer gente Não saiu nem de 4 centavos Eu paguei 150 no pacotinho com 12 Então sai mais ou menos 50 centavos Cada saquinho E esses saquinhos de craft Eu comprei na literia Se eu comprar aquele saquinho de pão mesmo Aqui na besta está 18 reais 500 saquinhos aquele de pão Então é muito saquinho Isso é bem baratinho E olha fica bem charmosinho Já vai encaixar em vários temas Então vê aí como que eu fiz O passo a passo desse saquinho Nosso saquinho agora Estou usando esses saquinhos de craft Estou bem lá na literia Ele tem 12 por 22 22 por 12 Paguei 6,50 em 12 dele Então você é mais ou menos 50 centavos Cada saquinho desse Papel arrendado Um mini pregador E eu peguei o color set E fiz esses guarda-chuvas aqui Color set amarelo Peguei na net Um moldezinho de guarda-chuva Não dá pra desenhar a mão também Que ele tá linda pra desenhar Que não é meu caso Desenhei Passei pro color set Esse guarda-chuva Ele tá com 9 centímetros Então eu cortei Em três partes Fiz também o cabinho Do guarda-chuva E aí você vai dobrar Exatamente no meio As três partes A gente abre Aqui na linha Que maconha A gente dobrou O meio A gente vai passar a cola E aí você vai colar um no outro Mas só aqui no meio Tá vendo? Então a gente dobrou Posiciona E aí o outro É a mesma coisa O meio que é do grosso Passa a cola E aí você vai Colar os três E aí você vai colar os três E aí você vai colar o saquinho E aí você vai ver mais ou menos Onde que a gente fica aqui Tem que lembrar que você vai colocar o doli aqui em cima Que tem que deixar um espacinho pro doli Então põe ele mais pra baixo E mais ou menos ele vai ficar Encaixa o cabo aqui também Onde vai ficar E aí a gente vai colar ele no saquinho A gente vai colar ele no saquinho A gente vai colar com uma perlazinha Vou pôr uma perlazinha Avesiva dessa amarela mesmo Do jeito que eu fiz o saquinho Eu fiz a garrafinha Só com o mesmo aplique três vezes Só com a guarda-chuvinha da garrafinha Eu fiz menor Esse aqui tem seis centímetros Tá? Mas olha como fica charmoso Gente, minha gente Muito charme E também usei color cesta Uma folha de color cesta Deu pra decorar cinco garrafinhas E cinco saquinhos Deu sobrou um pedacinho Então sai bem baratinho Por último no vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês O último personalizado Que eu vou mostrar hoje é A jujuba no tecido Olha que amor que ficou Isso aqui tá bem alta, né? As balinhas enrolando em tecido Normalmente usa tecido já bordado A pessoa manda bordar o nome da criança Ou já compra o tecidinho bordado Até no Elo 7 tem já O tecidinho de tamanho certinho Com o nome bordado pra comprar Saindo de seis a doze reais Cada um Mas eu quis fazer De uma forma mais econômica Então eu comprei Esse tecidinho Rosa Ele tem umas estampinhas de nuvens Ó Que fofura E aí eu fiz o nome impresso E aí eu embalei a jujubinha E colei o nominho aqui Fiz os lacinhos Ficou muito fofinho Inclusive eu fiz esse daqui Pra você da Mari também Até postei lá no Instagram Se você quer que a gente Nas redes sociais já viu Que eu fiz pra você da Mari Esse daqui também Então fica aí Pra você ver o passo a passo De como eu fiz A jujubinha no tecido Tá? Essa jujubinha A jupeza do tecido Como eu falei Eu tô usando esse daqui De envolvência Rosinha Que eu achei muito fofo Então esse retângulo Eu tenho 18 Por 8 Aí eu peguei a jujubinha O rolinho de jujuba Nas gometas Eu prendi As duas abinhas dela Com durex Pra ficar mais fácil Pendulhar Aí você vai centralizar ela aqui Tomando cuidado Pra que os dois lados O tecido Tem o tamanho de tecido E aí você vai começar A enrolar Enrolar bem apetadinho Chegou aqui no final Pode ser colar quente também Tá? Vou usar as quentes aqui O cone Porque tá lá Então é que Vai passar a cola Essa última abinha aqui Do tecido Antes de Ó Na cola O tecido E segurar a balinha Olha E a estrelinha Jornou Então a balinha Tá dentro do tecido Né? Agora a gente tem que amarrar Aqui naquela terape Fazer o laço Não sei você Mas eu sou péssimo de laço Então Vou usar o toquezinho Da linha Antes de eu fazer o laço Eu vou amarrar com a linha Porque ele já segura Certinho E depois fica mais fácil Pra mim fazer o laço Pelo menos pra mim Funciona melhor assim Se você já conseguir Fazer o laço direto Já faz o laço direto Não precisa fazer essa etapa Eu tô usando a linha de Roda Branca Que aí ó Fininho E ela sonha depois É só cortar o excesso E repetir do outro lado Eu já perdi aqui As laterais Certinho Eu vou fazer o laço Eu vou usar aqui Esse setinho Só que tem 15 milímetros E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tem mais dois personalizados Que eu fiz nesse tema Que é a caixinha Gota Olha que amor É uma caixinha Ela abre aqui Aí você prende os docinhos E fecha ela de novo Olha que fofura E a caixinha guarda-chuva Aqui atrás eu tenho a caixinha quadradinha E o guarda-chuva na frente Ela fica assim na mesa Essas duas eu gravei o passo a passo Mas pro vídeo não ficar muito comprido Eu vou colocar separado o passo a passo dessas Tá? Então quarta-feira eu mostro o passo a passo de uma E na sexta-feira eu mostro o passo a passo da outra Então essa semana vai ser toda de chuva de amor aqui no canal Tá bom? Então pessoal O vídeo do projeto é esse Espero que vocês tenham gostado das ideias Que sirva de inspiração pra vocês que estão fazendo esse tema Eu quis fazer coisas simples Mas bonitas e econômicas, né? Que deu pra gente fazer sem gastar muito Fazer uma mesinha legal Mas é muito, muito, muito fofo esse tema É um tema muito legal Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de ir no canal das minhas amigas Ver o que elas fizeram também Deixar seu like lá Seu comentário lá também Deixem aí nos comentários Algum tema que você quer ver por aqui Que a gente vai vendo os pedidos de vocês Tá? E vamos selecionar o que vamos fazer E agora vocês aqui no próximo vídeo Com o passo a passo das outras minhas caixinhas Tá bom? Beijo pra todo mundo Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva.